Música Ai meu Deus, olha o volumão Ai meu Deus, olha o volumão Tá tá vendo a novinha, tá tá vendo a novinha Deve, deve, deve ter mó xéria cão Deve ter mó xéria cão Deve ter mó xéria cão A novinha chegou no Mandela Tá chamando maior atenção A novinha chegou no Mandela Chamando maior atenção Rala, rala, você tá no chão Você tá no chão Ai meu Deus, olha o volumão Ai meu Deus, olha o volumão Tá tá vendo a novinha, tá tá vendo a novinha Deve, deve, deve ter mó xéria cão Deve ter mó xéria cão A novinha chegou no Mandela Tá chamando maior atenção A novinha chegou no Mandela Tá chamando maior atenção Rala, rala, você tá no chão Você tá no chão Você tá no chão Ai meu Deus, olha o volumão Ai meu Deus, olha o volumão Tá tá vendo a novinha Tá tá vendo a novinha Tá tá vendo a novinha Deve, deve, deve ter mó xéria cão Deve ter mó xéria cão Deve ter mó xéria cão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau